Nós vamos falar do golpe do Pix, nós anunciamos ontem no final do programa a alta procura pelo Pix, esse novo sistema aí de pagamentos, né, instantâneo, você pode transferir dinheiro de domingo a domingo, desenvolvido pelo Banco Central e que entrou em operação no dia 16 e que todos nós já estamos usando bastante, 16 de novembro agora, do ano passado, mobilizou os golpistas. Esses caras, rapaz, são as mentes demoníacas, são as mentes maléficas, malignas. O cara vai pegar a tecnologia que está sendo usada para o bem da população para dar golpe, para tomar dinheiro, para enganar as pessoas durante o cadastramento da plataforma. Foi assim que aconteceu. Os golpistas aproveitaram o momento do cadastramento das chaves Pix para aplicar o golpe aqui na capital. Uma mulher procurou a polícia, alegando ter sido vítima desse golpe do Pix. Sabe quanto foi o prejuízo dela? Cinco mil reais, cinco mil, perdeu cinco. E o Douglas Magalhães, que está em cima da notícia, tem as informações comigo, olho no olho e bronca na tela. Olha, Cláudio Luiz, demorou, mas já estão aplicando o golpe do Pix. Isso mesmo, o Pix, uma ferramenta lançada recentemente para transferência de dinheiro rápido e a qualquer hora do dia. Essa senhora, ela tinha cinco mil reais na Caixa Econômica Federal. Foi tirar o extrato e quando viu lá o extrato, surpresa. Houve uma transferência do dinheiro dela para uma outra conta. Só que ela nunca fez chave de Pix, não sabe o que é Pix e foi reclamar lá na Caixa Econômica. Foi isso mesmo? Exatamente, foi isso. Foi olhar o extrato na minha conta. Quando eu olhei, tinha lá a transferência de cinco mil reais para outra conta, que eu não sei quem é, desconheço. Também não sei o que é o Pix, nunca utilizei, nunca fiz chave. Fui procurar a agência, querendo não, o gerente me tratou de uma forma, que eu me senti constrangida, porque logo no começo ele falou, insinuou, como foi que alguém tinha pego o meu celular. Eu informei para ele que eu não dei celular para ninguém, ninguém teve acesso, não sei como aconteceu isso, não tinha Pix nenhum. Me senti constrangida e o gerente não me aconselhou em nada. Só me informou que com dez dias vai verificar se foi realmente uma fraude, para depois ainda vou ter que estar, querendo ou não, estou perdendo o horário do emprego para estar resolvendo essas coisas. Cinco mil foi retirada da minha conta. Eu que sou a vítima, quero saber, e a Caixa até o momento não fez nada praticamente para poder me ajudar nesse sentido. A senhora veio aqui à delegacia, à central de flagrantes, já fez um BO e vai levar o caso adiante. Vou levar o caso adiante, vou levar sim, porque até o rapaz daqui da delegacia, o escrivão, me auxiliou. Não quiseram me dar mais informação nenhuma, porque tem o nome da pessoa, mas o banco não quis me dar para me poder trazer na delegacia para poder fazer uma investigação mais profunda. Então, infelizmente, vou continuar aí para ver o que vai acontecer, porque eu quero saber onde foi o meu dinheiro. Nunca utilizei o Pix, não sei nem como utiliza. Cinco mil reais. Você garante que nunca fez chave de Pix? Nunca, nunca, nunca. Eu não sei nem como utiliza. Não sabe nem o que é Pix? Nada. Eu só usava mesmo a minha caixa, a conta da caixa. Só isso. Só. Tá bom, então. Muito obrigado. Está aí, portanto, a senhora não quis se identificar, bastante nervosa. Ela veio aqui à central de flagrantes, trouxe o caso para a polícia, que deverá investigar agora para onde foi o dinheiro da senhora. Como foi feita essa transação, esse Pix para contra de outro? É sinal de que já está havendo golpe com o Pix. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.